Beca, esse bomba alasca explodiu a confiança de todos os confeiteiros. Mas eu acredito, Beca, você assim, como uma fada sensata. Você vai mostrar pra gente que essa bomba alasca não é tão vilã assim. Não é nada vilã, Nádia. Até eu não sei por que os confeiteiros se complicaram tanto com essa receita, porque ela não tem nada de tão difícil assim. E o nosso bomba alasca é uma releitura de uma sobremesa americana feita com sorvete chamado Bake de Alasca. Vamos às etapas da bomba alasca. Primeiro a Beca vai fazer o pão de ló, depois o creme inglês e a geleia de morango. Com o creme pronto, ela fará as três mousses, a de chocolate, a de morango e a de baunilha. E na sequência, o prato de chocolate. E finaliza com merengue suíço. Então ensina pra gente. Vamos lá. Antes de começar... Muito obrigada por me servir de álcool gelo. Bom, pra começar a receita, a gente vai fazer um pão de ló. E o pão de ló leva apenas três ingredientes. O ovo, o açúcar e depois a gente acrescenta a farinha de triga. Então já coloquei os ovos, já coloquei o açúcar. Agora a gente vai bater até dobrar de volume e ficar bem airado, bem levinha essa massa. Como a gente não quer perder todo esse ar que a gente conseguiu nesses dez minutos, a gente vai peneirar a farinha antes de acrescentar. Sem bater muito. Tá. Incorporou a farinha, para de mexer. Agora a gente só coloca na forma e põe pra assar. O pão de ló está no forno. Agora ele assa por uns 15, 20 minutos a 180 graus. Estou ansioso para a próxima etapa. Vamos fazer o creme inglês? Vamos fazer o creme inglês. Ele é super delicado na hora de fazer. Então o risco de talhar o creme inglês é muito grande. Todo mundo talhou o creme inglês. Eu lembro. Tá talhando mais, vai. Meu, deu tudo errado. Talhou tudo, essa porqueira, véia. Tô desesperada. Se só o meu tivesse meio coalhado, eu estaria nervoso. Mas como de todo mundo tá coalhado, eu tô mais tranquilo. Ó, ele tá vendo? Quando eu vejo que aconteceu isso, tá, porque tá dando certo, né? Como assim? Porque talhou ou não era pra talhar? Talhou, tá errado? Tá errado. Eu vou bater na batedeira. Bom, pra começar o creme inglês, então a gente vai colocar o leite na panela. Eu não sei se você conhece isso aqui, Ná. Fava de baunilha. Fava de baunilha. A fava de baunilha, ela vai dar um sabor super interessante pra receita. Quem não tem baunilha, pode acrescentar essência, mas aí no final do preparo. Não acrescenta aqui. Como que a gente usa a fava de baunilha? Você corta ela bem no centro, assim, com uma faquinha bem afiada. Não desperdiça. Tudo que você conseguir tirar daqui de dentro, põe o leite. Meu Deus, só esse tantinho já dá esse sabor todo? Dá todo esse sabor. Enquanto isso, a gente tem aqui gemas peneiradas e o açúcar. Aqui tá um segredo do creme inglês, da técnica do creme inglês. Se os confeiteiros não fizeram isso, o risco de ter talhado é muito grande. A hora é essa, então. Aqui tá o ponto chave. Aqui tá um dos pontos chaves. Meu Deus do céu. Então o que a gente vai fazer é a temperagem das gemas. Eu vou colocar com conchas aqui um pouquinho desse leite fervido. Vou misturar e a gente vai fazer um cozimento lento dessas gemas antes de eu jogar ela aqui. Se eu jogar direto, a temperatura tá quente, certo? É. O risco de virar um amulete doce é grande. Então a gente precisa fazer temperagem pra depois aquecer esse creme e ele não talhar. Tô anotando. Agora a gente volta para o fogo. Tá. E vai mexer aqui até o ponto na P. O que é o quê? Ponto o quê? Ponto na P. No ponto na P. Então pra verificar, vocês vão pegar uma colher, mergulhar no creme e em seguida passar o dedo nas costas da colher. Ponto na P é quando esse caminho permanece marcado. Se esse creme voltar a escorrer, perdendo a definição desse caminho, vocês não atingiram o ponto. Ah! Ah tá! Entendi, Beca. Esse é o ponto na P. Posso provar? Pode. Tá quente, né? Hum! Aprovadíssimo! Então, Ná, enquanto o nosso creme anglaise esfria, a gente vai fazer a outra etapa que é a geleia de morango. Tem geleia também? Tem geleia. Pra fazer a geleia, a gente vai precisar, então, do morango cortado, açúcar e suco de limão. Deixa ela em fogo baixo, médio baixo. E aí, deixa a geleia aqui apurando, ela vai começar, você vai ver que o morango começa a desmanchar, quando ela diminuir de volume, é que tá pronto. Ó, agora a geleia já tá pronta, eu amo esse cheiro da geleia fresca. Perfuma, né, o ambiente. Nossa, é maravilhoso. Enquanto ela esfria, a gente vai fazer a primeira camada de mousse. Tá, que é de quê? Que é de chocolate. Ah, que delícia. A gente vai colocar aqui o creme inglês que já está resfriado. Agora eu vou acrescentar o chocolate que já está derretido. Ainda bem, né, Beca? Porque imagina se tivesse que pegar senha nessa filinha básica do micro-ondas. Eu não fui lá. É, eu não fui lá. Mas é como assim, gente? Onde tu tava, que eu cheguei aqui e tu ainda não tava. Eu fui adiantando. Ah, você deixou o holograma aqui, então. É complicado, porque a gente trabalha com tempo. Próximo. Eu. Ah, não, não. Não, gente, por favor. Eu não sei se em ordem. Ela tava lá do outro lado, eu tava na fila. Não, é porque ela fala, porque ela fica aqui. Tá, depois da Nayeli sou eu, não vi que ela tava lá. Um micro-ondas, pra 15 cabeças. Vai dar zebra, certeza que vai dar zebra. E deu. Creme inglês, chocolate. Aqui tem a gelatina, que já tá hidratada, já está derretida. Então é só acrescentar no deparco. Gelatina em color. Gelatina em color. Aqui a gente utilizou a gelatina em pó. Então hidrata bem a gelatina, derrete direitinho. Ó, mistura bem bonita. Essa é a base, bem lisinha. Agora a gente vai incorporar o chantilly, tá? Que é um creme de leite fresco batido nesse ponto de chantilly, ó. Bem firminho. Batido purinho. Purinho. Então, também o segredo. Primeiro você acrescenta uma parte do creme de leite aqui. Porque esse creme de leite batido que vai dar toda a leveza da mousse. Então... Isso vai ficar bom, hein? Vai ficar uma delícia. Então, a primeira camada do nosso bomba lasca está pronta. Aqui é a base, mas na hora que a gente for virar vai ser o topo. Posso? Pode. Nossa! Gostoso? Deixa eu ver de novo. Tenho certeza. Trabalhamos com o freezer. Vamos lá? Vamos lá. Enquanto isso eu vou provando aqui. Sou boba. Agora, mousse de morango. Primeiro, a gente tem o creme inglês, que também já está resfriado. Chocolate branco. Depois a gente vai acrescentar a gelatina, que também está hidratada e diluída. Aí, a nossa geleia maravilhosa de morango, fresca. E agora, a gente vai incorporar o creme de leite fresco batido aos poucos. É, explicando assim, fica fácil, fácil, né, Deca? Mas mousse, convenhamos, sempre foi o desespero dos confeiteiros. A bruxa estava solta nesse bake-off, gente. Pelo amor de Deus. Gente, o que eu fiz? Ah, eu não acredito que eu fiz isso. Para mousse, infelizmente, você errou feio. Isso aqui não congela, não é possível. Mousse de chocolate está sem presença. Realmente sumiu. Sumiu? Com uma massa. Falhou legal. Eu ia apresentar para os jurados um mousse com brownie. Eu vou apresentar para os jurados uma catástrofe com brownie. O que aconteceu? Foi realmente a mousse. Tomei a mousse, sumiu de lá. Senhoras e senhores, com vocês... Ai, Jesus, eu te amo. O desespero da mousse. Pensa no desespero. O pessoal está se desesperando. Eu estou rastando de rir aqui. Apresentando hoje uma receita graciosa. Hoje o negócio está pegando. Que balança, mas não cai. Vai ter que trabalhar na próxima, hein? Lá vem. Mas o que é isso? É uma bomba. Bomba. Bomba desgramada é essa? Meu, deu tudo errado. É por isso que se chama bomba. Bomba desgramada é essa? Faz o game inglês. Prepara a geleia. Derrete o chocolate, monta as mousses e leva para gelar. Será que vai dar tempo? Um minuto para vocês entregarem a bomba alasca. Meu Deus. Melhor entregar qualquer coisa do que não entregar. Nem sei como é que se chama isso aqui. Pelo menos o meu não vai ser o único a dar errado. Não esquenta. A gente tenta uma, duas. Não deu certo. Ele quebrou. Longe do seu bolo, né? É um desastre. Nossa. O que dizer dessa coisa? Bomba. 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 Alasca. Bomba. 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 Alasca. Sem mais comentários. E agora a gente vai acrescentar a camada então da mousse de morango. Espera gelar a mousse de chocolate, deixa bem estruturada, aí vem com a mousse de morango. Exato. Vamos refrigerar essa aqui também. Vamos. Freezer. A última mousse. Última mousse. Agora essa mousse de baunilha. Então só vai o creme inglês. Exatamente. Olha isso, que mole. Viu como é importante o creme inglês não talhar? Já acrescentei aqui, ó, gelatina que estava hidratada e chantilly batido. E aqui a gente vai ter que levar um tempo maior ainda para refrigerar. O adequado é fazer essa sobremesa para servir no dia seguinte, né? É, se você quer servir no almoço, sim. Sabe no dia seguinte, gente? Mais fácil. Ufa! Finalmente as mousse estão gelando. Vamos para a última etapa da receita? Beca, não esquece da dica do prato de chocolate, hein? Segredo desse prato de chocolate, a gente tem que ter uma água ultra gelada. Então deixa lá a água no freezer até ela começar a criar uma película de gelo aqui. E eu te convido a fazer esse prato. Ah, meu Deus do céu. Oi, meu Deus. Vai emaranhando. É só fazer uma baguncinha, gente. É, não precisa bagunçar tanto, mas é isso. Ai, estou bagunçando muito? Vai. Beca, não vem com a regressiva. Dez. Para. Não, Beca. É, Nádia, está sentindo a pressão? Estou. Confeiteiros, me perdoem, por favor. Um passo para trás. Calma. Pressiona, a gente vai pressionar aqui para ficar bonito. E a gente já tem que tirar, porque se a água esquenta, o prato quebra inteirinho, Ná. É rápido. Muito bem. Nossa massa já foi desenformada. A gente só tirou aquela película aqui de cima, tá? Tirei a película e agora a gente pode buscar o nosso bomba lasca. Pode pegar. Olha que bonito. Bonito. Bem gelado. Agora você tem a responsabilidade de desenformar. Uhum. Que foi uma parte trágica também na nossa prova, né? Desastrosa. Vira, vira, vira. Ah, poxa vida. É melhor você entregar alguma coisa. Ah, poxa vida, eu fiz tudo certo. Ai, que... Ai, m****, saiu metade. Ai, André. Que coisa mais linda. Fica quieto, fica quieto, hein. Fica quieto. Puxa com a espátula, puxa com a espátula. Agora é sua vez, Beca. Preparada? Eu tô. Aí, ó, não falei. Ah, perfeito. Lindo. Viu só? E pra finalizar, merengue suíço. Primeiro passo é a gente colocar as claras. A gente vai colocar o açúcar. Vai só misturar um pouquinho. A gente deixa em banho-maria, que é uma temperatura um pouco mais baixa. E mexe aqui até o açúcar dissolver por completo. Agora você tem que bater quanto tempo pra poder virar o merengue suíço? Aqui a gente vai bater até o bowl resfriar e o merengue fica bem brilhante. Dez minutos depois... Merengue batido. Olha como ele fica bonito. Ele fica brilhante e a gente consegue ver picos. Esse é o ponto. Tá lindo. Muito bem, vamos finalizar a nossa bomba lasca? Vamos. Agora, o acabamento aqui, ó, a gente vai dando com as colheres. Então o acabamento é bem rústico. A gente vai vir com as colheres e vai fazendo, ó. Ah, biquinhos. Biquinhos. Tá ficando lindo, hein? Vamos finalizar então? Tá preparada? Sim! O segredo é manter uma certa distância. Então quando você vê que ele começa a dourar é a distância correta e fazer esses movimentos circulares. Ah, tá. Se fosse uma maquiagem no nosso merengue. Vamos provar? Por favor, Beca. Pode fazer tanto trabalho. Eu quero muito provar. Você fica nervosa quando você corta assim, coisa que você faz? Fico. Eu tô maravilhoso. Esse pedaço é meu, é meu, é meu pedaço. Sapatinha, gigante. Tô aflita. Já vou higienizar minhas mãos. Prepare-se pra esse momento seu pedaço de bomba lasca, Nath. Um terror dos confeiteiros, mas aqui a gente prova que dá certo fazer e fica uma delícia. Beca. Surreal. Uma bomba de gostosura. Porque eu vou comer isso aqui o resto do dia. Delicice, Nath. Eu não sei porquê os confeiteiros não conseguiram fazer isso, gente. Demora, mas vale a pena. Enquanto eu vou comendo aqui, eu acho só que você em casa tem que fazer. Porque comer isso daqui você não pode, né? Então faz, porque é bom. Bom e vale a pena.